Música Uma sessão solene na Câmara Municipal proposta pelo vereador Bispo Francisco encerrou no Rio Grande do Norte o projeto Bíblia Manoscrita. O parlamentar explicou a ação. O objetivo é deixar na história o que nunca foi feito em lugar nenhum do nosso país e talvez do mundo, que é a Bíblia Manoscrita. Isso está sendo feito em todo o estado do Brasil e as pessoas vão escrever lá um versículo do livro de Tito e vamos deixar isso nos anais da Igreja Universal lá no Templo de Salomão, São Paulo e será realmente uma história que nunca foi feita. O projeto, uma iniciativa da União Nacional de Igrejas e Pastores Evangelicos Unigrejas reúne diversas manifestações e teve início na segunda semana de dezembro em todo o país. A Bíblia Manoscrita no RN contou com quatro livros, Joel, Judas, João e Tito. Teve início em São Paulo, sendo que todos no mesmo dia, que foi o dia da Bíblia, no total vai dar 156 pessoas que participarão, porque são 156 versículos entre os quatro livros que vieram para nós. Vai ser enviado para São Paulo, para a sociedade bíblica, aí lá vai ser feita a Bíblia, vai juntar todos, de todos os estados e vai ser feita a Bíblia manuscrita. E após vai ser colocada no museu lá no Templo de Salomão, em São Paulo. Os 46 versículos do livro de Tito foram manuscritos durante a solene na Casa Legislativa. Os participantes da ação foram homenageados com certificados de copistas. A Bíblia manuscrita nada mais é do que transcrever aquilo que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. E vir hoje aqui e ser homenageado é maravilhoso. A gente aproveita e agradece a toda a vereância do município de Natal por estar nos recebendo e vai ficar marcado porque aqui na Câmara Municipal nós estamos concluindo esse evento que no mundo inteiro aconteceu, que é a Bíblia manuscrita. Nós nos sentimos privilegiados de poder compartilhar aquilo que nós temos recebido da palavra de Deus, em escrever essa Bíblia que vai ficar lá no museu, no Templo de Salomão. Então, para mim, é uma honra, é um privilégio muito grande compartilhar com as pessoas aquilo que Deus tem nos dado através da sua palavra. Parlamentares e autoridades religiosas destacaram a importância da iniciativa da Bíblia manuscrita. O principal objetivo é que as pessoas tenham uma aproximação maior da palavra de Deus e o que está sendo feito nesse evento jamais foi feito até então e tem como principal foco fazer com que as pessoas atentem para as promessas que existem na palavra de Deus, para que as pessoas aprendam a se aproximar dos ensinamentos bíblicos e ver de fato aquele que é o principal livro de todos os tempos. Vim aqui participar também, deixar minha mensagem de esperança, de dias melhores, né? A gente sabe que estamos passando por um momento mundial muito delicado com essa guerra e com vários outros eventos, acabamos, ainda estamos numa pandemia, né? E todo cuidado é pouco, mas estamos vencendo essa pandemia. Então, é deixar uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé e uma mensagem de um futuro melhor. Para mim, será uma honra também participar desse momento e escrever um versículo para que o futuro reconheça a importância dessa Bíblia manuscrita. Então, para mim, será uma honra participar dessa sessão solene.